9 de junho nós celebramos a festa de um grande santo, chamado de apóstolo do Brasil. Foi em 2014 que o Papa Francisco canonizou, elevou a honra dos altares, o padre José de Anchieta. Grande missionário, é o grande catequista dos povos indígenas, e até poderíamos dizer, o grande catequista do povo brasileiro. Tanto que no ano seguinte à sua canonização, em 2015, a Congregação para a Liturgia e a Disciplina dos Sacramentos deu a José de Anchieta, a pedido dos bispos brasileiros, o bonito título de Padroeiro dos Catequistas do Brasil. E para falar um pouco mais conosco sobre São José de Anchieta, sua grande obra catequética, também um pouco dos seus escritos, nós acolhemos na manhã aqui do Brasil, mas já no início da tarde, lá em Roma, na Itália, o padre Bruno Franghelli, jesuíta, grande membro da Companhia de Jesus, a quem eu tive o prazer de conhecer quando ele era seminarista redentorista, depois seminarista e padre jesuíta. Bruno, boa tarde para você aí em Roma, é uma alegria imensa poder ter você participando aqui conosco no Bênção da Manhã. Alegria imensa é toda minha, padre Camilo, realmente. Que bom que nos encontramos depois de tanto tempo, não é verdade? Mesmo no espaço online, mas o encontro é bem real. É verdade. Eu tinha 14 anos, pelo menos, naquela época. Naquela época, exatamente. Tinha tantos cabelos brancos também. Não, você ainda está bem jovem, eu já estou um pouquinho lá na frente, na caminhada. Bruno, hoje um dia muito feliz, não só para o Brasil, mas para toda a igreja, celebrarmos José de Anchieta e todo o legado que ele deixou para o Brasil, como testemunho de um grande missionário que foi, mas também um grande catequista. Partilhe para a gente um pouquinho, você que tanto estudou e aprofundou a vida do padre José de Anchieta, quem realmente é esta grande figura dentro, tanto do nascimento da igreja aqui no Brasil, como as marcas que ele deixou para a própria pastoral da igreja e que a gente continua seguindo. Nós estamos falando, quando falamos de São José de Anchieta, estamos falando de um jovem de 19 anos que estava desenganado pelos médicos, doente em Coimbra, e pensava que talvez a sua vida religiosa estivesse no fim, porque uma ordem missionária recém-fundada, que era a Companhia de Jesus, que precisava enviar missionários para todo mundo em condições paupérrimas, um jovem que não peça uma boa saúde, dificilmente poderia ser um grande missionário. Graças a Deus podemos dizer hoje que Anchieta era um homem tocado por esta enfermidade, porque se não fosse assim, pelas suas capacidades intelectuais, certamente teria permanecido na Europa. Mas não, o padre Nóbrega enviou cartas aos jesuítas de todo o mundo, especialmente de Portugal, pedindo novos missionários para o Brasil, e disse, enviem também aqueles que estão doentes, não tem nenhum problema, porque os ares brasileiros são bons para estes missionários. Foi aí que o jovem José de Anchieta sentiu que tinha uma esperança, uma luz no fundo do túnel, e então se colocou, se alistou para viajar pelas caravelas e chegar no nosso Brasil, e alguns diziam, você vai para o Brasil para morrer. Ele dizia, não, se eu for para o Brasil simplesmente para ensinar os indígenas a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, a minha missão já vai ser realizada. E outros diziam, você vai para morrer. E ele, de fato, não foi para morrer, mas para viver uma vida de 63 anos, ser fundador de cidades como São Paulo, ajudou a fundar o Rio de Janeiro, ensinou uma nação a crer, ensinou a doutrina, a fé, através do teatro, da poesia, da música e da arte. E tudo isso realmente faz Anchieta ser um grande personagem, não somente um santo, mas um personagem histórico, amado de todos os brasileiros. E como é bonito, né, Padre Bruno, a gente perceber na vida de José de Anchieta, como de tantos outros missionários, que eles deixam a sua terra e a sua pátria, vão para um campo novo de missão, mas não vão lá para fazer um trabalho por um tempo determinado e depois retornar à sua terra mãe. Muito pelo contrário, eles abraçam este campo missionário como a sua terra. Você mesmo diz que José de Anchieta chegou ao Brasil com 19 anos, ele faleceu com 63 anos, ou seja, 44 anos de sua vida, ele dedicou em anunciar e semear o Evangelho aqui na terra de Santa Cruz. Partilhe um pouco conosco, né, o que despertou em você este carinho, esta atenção especial a José de Anchieta, que o levou a fazer várias pesquisas da vida e de todo o legado que ele deixa. Na verdade, eu sou paulista, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Nós, pelo menos estudando a história de São Paulo, temos de passar por São José de Anchieta, que é o fundador de São Paulo. E tudo aquilo fazia já meu coração aquecer, porque Anchieta, bem, fez tantas coisas, era um homem comum, mas conseguiu realizar tantos portentos que eu sempre me perguntava o que realmente movia o coração de Anchieta para realizar tudo aquilo. Acontece que, eu lembro que eu entrei num cebo, sempre busquei um pouco livros antigos e usados, e encontrei o Poema da Virgem, numa versão, numa edição muito antiga. E aquilo me encantou. Mas descobri que o Poema da Virgem, o Poema da Virgem, o tradicional Poema da Virgem, estava fora de catálogo. E, bem, pensei, quem sabe no futuro eu vou publicar este poema e vou fazer uma introdução. Depois, já como padre, depois de passar por toda a minha vida na Companhia de Jesus, inspirado também por São José de Anchieta, trabalhei com os indígenas no Peru também, foi um momento também muito grande de me inspirar um pouco na missão de São José de Anchieta, e foi durante a sua canonização que eu estive lá. Depois vindo a Roma e voltando para o Brasil, sendo ordenado padre, e fui para o Santuário Nacional de São José de Anchieta, que está lá no Espírito Santo, na cidade de Anchieta, onde faleceu o santo, eu tive, então, a possibilidade de pesquisar muito sobre a Anchieta, de ter contato a escritos, a manuscritos e a Anchieta. Isso, para mim, foi um grande privilégio. E por que não, então, pensei, já era o momento de realizar aquele sonho de adolescente ainda, de realizar uma nova edição do Poema da Virgem, do Poema da Bem-Aventurada Virgem Maria, e a Editora Santuário acolheu com muita alegria, agradeço muito ao padre Fábio e toda a equipe da Editora Santuário, que abraçou essa ideia e está colocando hoje nas mãos de todos os brasileiros este poema, de quase seis mil versos, um poema maravilhoso de um conteúdo místico, espiritual, teológico, que ainda é desconhecido de nós e que deve ser realmente aprofundado. O poema originalmente foi escrito em latim. A tradução foi feita pelo padre Armando Cardoso. O que eu fiz foi fazer uma consulta a latinistas e também fazer um pouco a revisão da tradução e uma introdução. Este poema, na verdade, por que Anchieta escreveu este poema? Alguns se devem perguntar. Ele estava como refém dos índios tamoios lá em Peruíque, o Batuba, o padre Camilo conhece muito bem esta região, e estava ali, então, como refém dos indígenas, porque existia um grande contexto de guerra entre os indígenas, entre eles mesmo, nas tribos, e com os portugueses. Então, Anchieta se coloca como refém ali, enquanto alguns indígenas tamoios se colocam como refém dos portugueses, mas, naquele momento, os indígenas começam a ameaçar a vida de Anchieta, ameaçar os votos, ameaçar até a vocação de Anchieta. E ele promete, então, escrever para Nossa Senhora a sua vida em versos. E compõe este poema em latim. Milagrosamente, ele não tinha ali papel, nem caneta, nem livro, nem iPad, nem nada disso. E precisava melhorizar tudo isso. E tinha uma memória realmente incrível, portentuosa. E depois, em São Vicente, ele vai colocar tudo isso por escrito. Então, vai dar origem a este poema, que, de verdade, deve ser conhecido. Para mim, é o meu livro de cabeceira. Não é porque eu fiz a edição, mas realmente é um alimento espiritual. Porque nós estamos falando do primeiro mariólogo do Brasil. Aquele que realmente trouxe a devoção à Nossa Senhora para o Brasil. Então, de fato, é muito grande. Que bonito e importante, né, Padre Bruno? Você agora poder novamente colocar em destaque este bonito livro do Padre José de Anchieta, Poema Bem-aventurada, Virgem Maria, Mãe de Deus, que ele compôs lá em 1563. E nós temos uma imagem que nos chegou, que você presenteou o Papa Francisco com esta nova edição aí do livro. Como foi entregar ao Papa Francisco este bonito poema, onde José de Anchieta coloca realmente Maria no coração, tanto dos povos indígenas, como no coração de todo o povo brasileiro. É sempre uma honra estar próximo do Santo Padre. Todo cristão, todo católico, o maior sonho realmente é estar ao lado do Papa. E eu tive, graças a Deus, vários momentos. E na semana passada eu tive a oportunidade, então, de entregar nas mãos do Papa o poema. É interessante que o Papa Francisco, quando ele recebe um presente, não é que ele entrega para alguém logo. Ele quer saber do que se trata, ele abre, quase que ele cheira o livro. Então, de fato, ele o canonizou. Isso é também muito significativo, porque entregaram um livro sobre um santo, escrito por um santo, que ele mesmo canonizou, é muito emocionante. Depois me perguntou do que se tratava e o contexto do poema. Então, realmente, também me possibilitou ali explicar um pouco o Papa Francisco. E vocês podem perceber também pela foto, o olhar de atenção, de carinho, que ele sempre tem pelas pessoas que se aproximam dele. E, de fato, ele agradeceu muito por este poema. Então, de fato, foi um momento emocionante. E foi, né, Padre Bruno, já no início do pontificado do Papa Francisco, no ano seguinte à sua eleição, que ele canoniza o Padre José de Anchieta. E foi uma canonização um pouco diferente. Nós somos acostumados a ter o processo de reconhecimento de um primeiro milagre para a beatificação, depois de um segundo milagre para a canonização. Mas com o Padre José de Anchieta, o processo foi diferente. E que o Papa tem essa autonomia, a chamada canonização equipolente. Você podia partilhar um pouquinho para as pessoas o que significa esta canonização sem a necessidade concreta de um milagre? Cara, não um milagre comprovado pela ciência, mas quantos milagres José de Anchieta fez na vida de tanta gente, acima de tudo, em semear a fé, né? E ainda faz. Na verdade, houve um grande desentendimento aí, na verdade, sobre este processo. José de Anchieta já tinha o seu processo de canonização, inclusive tem o Devocionário de São José de Anchieta, que também publiquei pela Editora Santuário, que explica todo esse processo. Mas este processo foi barrado por razões históricas, por vários fatores que passamos no Brasil, inclusive a expulsão dos próprios jesuítas. Isso não possibilitou a canonização imediata. Porém, o Papa Francisco já conhecia Anchieta, porque era jesuíta, e nós jesuítas, como o Padre Camilo bem sabe, quando entramos numa ordem religiosa, quando entramos numa congregação, nós estudamos a vida dos nossos santos. Nós conhecemos. E o Papa Francisco, mesmo sendo argentino, conhecia a vida de Anchieta e sabia da santidade de Anchieta. E quando ele, então, se torna Papa, eleito Papa, tudo isso acontece de um modo muito natural. Equipolente significa equivalente, ou seja, sem a necessidade de comprovar, como você mesmo dizia, certos milagres. Embora tenhamos uma imensidão de milagres atribuídos à Anchieta de ontem e de hoje. Eu acho sempre muito interessante, porque a primeira biografia escrita sobre São José de Anchieta foi escrita por seus próprios companheiros jesuítas, inclusive seu provincial, que o conhecia muito bem. Então, os relatos que nós temos de milagres já em vida de Anchieta, são autênticos. Eu tenho amizade até com próprios historiadores, que ficam, assim, estupefados com a beleza de São José de Anchieta, a importância dele histórica, a importância dele também, óbvio, como milagreiro, podemos dizer assim, porque é um santo cheio de milagres. E o mais interessante, Padre Camilo, que estando lá no santuário de Anchieta, muitas pessoas que vinham ao santuário vinham a agradecer principalmente por milagres ou por graças alcançadas nos ossos, e Anchieta tinha uma espécie de tuberculose óssea, que ele teve por toda a sua vida. Inclusive, ele não podia andar a cavalo, por exemplo. Às vezes, ele fazia algumas viagens com companheiros jesuítas, e os jesuítas queriam ir a cavalo, porque chegavam mais rápido. E Anchieta dizia, não, vocês podem ir a cavalo, eu vou caminhando a pé, e depois eu os alcanço. Acontecia que os companheiros, quando chegavam lá, Anchieta já estava esperando, porque ele tinha um dom extraordinário de andar quilômetros em segundos. O chamavam de padre voador. É uma alegria, foi um grande privilégio, neste dia de São José de Anchieta, nós podemos conhecer um pouco mais deste grande apóstolo do Brasil, copadroeiro de nossa pátria, e por ouvir isso de você, um jesuíta e alguém que sempre teve um carinho especial pela vida e pela obra de José de Anchieta. Padre Bruno, continue tendo uma ótima tarde abençoada em Roma, uma alegria ter a sua participação conosco, e Deus abençoe o trabalho que você realiza aí junto, a comunidade jesuíta, e também ajudando agora na comunicação do Vaticano, no Vatican News. Fraterno abraço, que José de Anchieta interceda por todos nós, e que a gente possa continuar catequizando aí o povo com simplicidade, com amor e doação da vida. Com certeza. Um grande abraço para o Vaticano, para a Anitta, bem? Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau, Bruno. Fique com Deus.